E aí rapazes do meu canal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom galera, estou iniciando aqui mais um vídeo, é o top aqui mano, no rebaixado de elite Brasil E bom galera, nesse vídeo é o de rebaixo do Brasil aqui mano, eu vou aqui mostrar pra vocês Top 5 melhores montagens de carro batido aqui no Juic, família É uma série que eu tenho no meu canal aqui né mano, faz um bocado de tempo que eu trago um vídeo desse daí E eu vou trazer outro vídeo aqui pra vocês aqui, beleza família? Estou com 5 carros que na nossa lista aqui mano, 5 carros top aqui né mano 4 foi, 4 foi, 4 carros que foram os inscritos que mandaram pra mim 4 carros, os inscritos que mandaram pra mim mano, nenhum foi o que fiz, tá ligado? E bom galera, se você quiser mandar montagem pra mim também, pra tá aparecendo aqui nos vídeos Não pode ser montagem de carro batido, pode ser montagem normalzinha pra aparecer nos vídeos de montagem aqui no jogo, tá ligado? Manda todas as montagens que você tem lá no meu Instagram, beleza? VaineyJunypsilutei, beleza? Bom, estou com esse carro aqui mano, vou começar primeiro com um carro aqui que o inscrito que mandou aqui também Que é o Camaro, família, tá aparecendo na tela aí pra vocês e o Camaro aí mano E o Camaro é amarelo, tá ligado? Bateu aí no Porsche aí véi Destruiu o Camaro aí véi, bateu a frente aí mano Acho que deu PT, não sei mano Tem que vir ainda aí né mano Só por foto não dá pra saber né mano Mas acabou com o carro aí família E lembrando né mano, comenta qual foi a melhor montagem pra vocês aqui né mano Que vocês acharam aqui no jogo aqui família Comenta aí, que eu estou sempre de olho nos comentários, beleza família? Bom, agora eu vou pro próximo aqui família Que foi o Aparati, família O Aparati aí minha irmã aí ó Ela tá lá no pátio família Tá lá no pátio lá mano Foi batido o carro aí mano Tá aparecendo na tela pra vocês aí A vontade do inscrito que ele fez aí ó Muito top irmã aí né véi Tá lá no pátio lá do Detran lá véi O carro lá batido aí mano ó Esse aí já era também Esse aí parece que a gente tortou o chassinho Já era mano Esse aí foi pau hein véi Tortou a coluna do carro mano Já foi, já foi, já foi esse daí mano E bom galera, vou pro próximo aqui também mano Que o próximo carro aqui mano É o famoso Classic família O Classic aí mano Tá aparecendo na tela pra vocês aí também aí mano O carro tá lá em cima do guincho família O Classic branco aí ó Tá em cima do guincho aí Batida aí mano ó Tá batida aí o classicão aí véi Em cima do guincho aí mano Cê louco mano Essa montagem gostei também Essa montagem dela aí mano Ficou top essa montagem aí E bom galera aí mano Esse aí a montagem aí do cara aí mano Ficou normal também aí do classic lá em cima lá também Eu gosto dessas montagens em cima do guincho assim também Que é um negócio meio diferenciado né mano Cê ia poder estar adicionando o guincho desse aí Aqui no jogo né família Esse é muito top mesmo aqui véi Bom pro próximo aqui né mano Que o próximo foi eu que fiz aí né mano Que no caso mano É o Uno e o Voyage família Dois carros aí ó Tá aparecendo até pra vocês aí mano Tem a ambulância lá nos fundos lá tá ligado mano Tem uns conezinhos aí Os curiosos ali né Cês tá ligado que toda vez que esse negócio acontece Existe o curioso Não é nem preocupado tá ligado É porque o caboclo é curioso mesmo família Tô curioso ali também ali E o Voyagezão e o Uno e a batida ali mano Cê é louco véi Essa aí Ficou top também família Ficou top também aí né mano Comenta aí o que você achou dessa montagem também aí né mano Também comenta aí as outras montagens aí também aí né mano Pode mandar com a montagem lá que vocês tem aí No batida que a gente viu aqui família Que eu vou colocar no vídeo beleza Agora vai pro último aqui mano Que esse último aqui véi Eu não sei que meu que carro é tá ligado Eu não sei que carro é Eu só chutei tá ligado Eu não tenho certeza se esse carro aqui É o carro mesmo que eu tô Que tá mostrando a foto aí ó Tá ligado Esse carro aí eu acho que é o Prisma Tá parecendo ser o Prisma aí Porque ele é meio longo tá ligado Tipo o jeito dele aí Tá parecendo ser o Prisma tá ligado Mas te comenta qual cal você acha aí né mano Só que não dá pra reconhecer direito não Pela foto aí Mas eu chuto que é o Prisma aí família Comenta aí qual você acha que é mano Passar aqui tão inquilindinho vai E aí mano a montagem também gostei Também ficou top também aí ó Perdeu a frente do carro aí véi Cê é louco E bom galera mano Se for o vídeo de novo Mostra pra vocês top 5 melhores montagens de carro Batida que de jogo aqui né Comenta aí né mano Qual você achou a melhor Beleza Lembra aí mano Se os montagens da família Não importa se você já faz isso Se você sabe fazer Tá ligado Não importa se é das melhores Se é aquelas boas Se é das ruins mano O que importa É aparecer aqui no vídeo aqui mano O que importa é mandar tá ligado mano E é isso aí família Então galera mano Muito obrigado pra quem achou Esse vídeo até o final aqui né véi Se você gostou né mano Deixe seu likezão Se inscreva no canal E ative o sinificação Que a gente tá lançando Dois vídeos Que é o próximo todo dia Nesse canal Beleza família Lembra mano Que hoje aí vai sair também Um episódio de vida de criança Beleza família Valeu que mais ou menos Três dias Sem postar vídeo de criança Porque é o menor viajou Tá ligado Só quem sabe o menor Tá sabe Só quem sabe Só quem sabe Que é o menor na série Sabe o que eu tô falando Então é muito obrigado Pra quem achou Esse vídeo até o final Valeu É nóis E fui Tchau